Se a vacina não ficar pronta, a nossa obrigação é combater o esquilo. E eu estou aqui falando com jovens, com estudantes, com profissionais de educação, pessoas que têm uma injunção muito grande na vida das famílias, no dia a dia das famílias, têm influências não só dentro dos muros, no intramuro das escolas, mas para toda a sociedade. Pessoas que têm como dialogar na igreja, dialogar no clube, dialogar com seu grupo de amigos, dialogar no sindicato e ajudar no convencimento da importância desse momento de combater o mosquito.